Fala galera, tudo bem? Hoje eu vim trazer para vocês a Red Wings da Rossi, essa aqui está na versão GBB, esse modelo aqui é a Red Wings Gold, esse equipamento eu tenho ele há alguns anos e hoje eu resolvi mostrar aqui um pouquinho dele para vocês, ok? Essa aqui é uma 1911 da Rossi, é importante falar, o magazine dela é bifilar, então você tem aqui 22 bolinhas, ela não vai ter lá embaixo, ela não vai ter no final, não tem o aproveitamento completo aqui do ciclo, mas você tem 22 esparos e na agulha, esse equipamento é todo construído em alumínio, ela vem esse símbolo aqui ó, operações Red Wings, esse aqui é o modelo Gold, quem não conhece sabe que eu tenho os equipamentos mais excêntricos, mais extravagantes, então você tem aqui o botão dourado, o Outer Barrel dela originalmente também é dourado, deixa eu dar o golpe aqui no magazinho, você tem o Outer Barrel completamente dourado, ela tem essa ponteira em metal, ela sai essa pontinha e fica com a rosca ali pronta para você poder colocar, acoplar o seu tracer, então isso é bem interessante, se você quiser colocar outro flash rider também, essa ponteira sai para você colocar algum flash rider personalizado. As funcionalidades, como toda 1911, ela vem aqui com a trava de segurança, se você, está sem o magazine tá pessoal, se você não pressionar a trava do punho, o gatilho não cicla, ele não faz a cursão dele, se você apertar aqui, ele faz a ação. Ela tem também a trava do slide, e aí ela funciona só, você precisa estar com o magazine, mas aí você consegue levantar isso aqui para cima e deixar ela em plena condição de uso, a trava dela é ambidestra, então você consegue usar tanto do lado quanto do outro. A Red Wings, de modo, eu acho que é uma das poucas marcas que fazem isso, a roça, ela faz isso com quase todos os equipamentos, pelo menos com as GBBs é assim, ela manda ali as peças sobressalentes, ela manda essa travinha aqui reserva para se quebrar, você trocar, além de todo o kit de vedação e o kit de conversão para CO2. Essa aqui eu peguei ela, a Green Gas, mas se eu quiser comprar um magazine CO2, é só fazer a troca da mola, que eu consigo fazer a conversão e utilizar o magazine CO2 nesse mesmo equipamento. Geralmente quem usa o equipamento em ambientes mais frios, gosta do CO2 porque ele se mantém um pouco melhor, mais constante em temperaturas mais baixas. Essa aqui é a Red Wings, é um equipamento bem diferente, é um equipamento bem customizado, apesar de ser uma 1911, é uma 1911 bem estilizada, dá uma olhada nos detalhes aí do grip dela, vem ali com a logo da Rossi, ela vem aí uma série de aberturas aqui de resfriamento do cano, é vazada dos dois lados, mas a parte aqui de saída, ela tem uma visada assim bem minimalista, bem discreta, mas funciona, ela cumpre ali a missão dela, ok? Uma coisa interessante, como alguns equipamentos da Rossi, ela vem com um bucking bem simples, nesse modelo aqui, como eu já falei que eu estou com ela há algum tempo, eu troquei e coloquei um bucking Maple Leaf, eu vi muita diferença, o Maple Leaf dela é de 60 graus, eu vi muita diferença na ação, o backspin, ela originalmente, ela realmente não consegue fazer aquele efeito da bolinha dar aquela subidinha, do jeito que ela está aqui, ela precisa até de uma certa regulagem, tem que tomar cuidado para não estar apertando muito, ela ganhou muito alcance em relação a isso, sem precisar aumentar nada em relação a força, utilizando os mesmos gases que eu estava utilizando antes, ok? Vamos fazer a cronagem, ela está, eu deixei o bucking dela aberto, para a gente fazer a cronagem, vamos fazer a cronagem e fazer uns testes ali em uma latinha, ok? Medindo aqui os disparos, primeiro disparo, 250, 259, 257, 260, 260, 265, 264, 268, 265, 254, em média aí 260 fps, pode ver. Em média 260 fps, mas olhando aqui a precisão, dá uma olhada aqui na distância, aquela latinha está ali a mais ou menos uns 15 metros, é a distância aí que em campo a gente vai encontrar de alguém. alguns espaços, vários acertos ali na latinha. Essa aqui foi a Headwings, versão Gold, um equipamento bem, eu gosto de chamar ela de barulhenta, né? É um equipamento que gasta bastante gás, ela gasta realmente muito mais gás para fazer o blowback dela do que para mandar bolinha. Então, por exemplo, você vai gastar aí cerca de 22 bolinhas, que é a capacidade total do magazine. Ou seja, para você recarregar o magazine, você vai ter que encher ela de gás de novo, dificilmente você vai conseguir usar duas cargas aí com duas vezes as bolinhas a capacidade total dela. Então, é um equipamento bem barulhento, no CQB ela assusta muito os seus adversários. você vai ver que na grande maioria das vezes, se você estiver próximo assim, você não precisa nem acertar para o cara levantar a mão e gritar morto, ela é muito barulhenta. Se você estiver disparando na direção de alguém, a pessoa ela acusa, dificilmente você vai ter aí um Highlander, só se o cara for muito cara de pau para tomar uma dessa aqui a queimar roupa e não falar que morreu, entendeu? É um equipamento muito bom, muito bonito, bem diferente para quem gosta aí de 1911, para quem gosta de equipamento mais personalizado, menos não é tão fã das 1911 clássicas, essa aqui é uma excelente opção. E tá aí, Red Wings 1911 da Rossi. E aí, Red Wings 1911 da Rossi. E aí, Red Wings 1911 da Rossi.